O vento atua em nossa aeronave de várias maneiras diferentes. Observe que estamos sobre a influência de um vento de 20 nós. Este vento atuará com o total de sua intensidade apenas quando estiver se aproximando pela proa, cauda ou través. Quando não estiver alinhado com estas quatro posições da aeronave, ele é decomposto e suas componentes não terão a mesma intensidade, enfraquecendo-se à medida que forem aproximando-se do eixo longitudinal e fortalecendo-se à medida que forem aproximando-se do eixo lateral da aeronave. Quando o vento está totalmente alinhado com a proa ou cauda, atua com os mesmos 20 nós de sua intensidade, porém ele não causa nenhum desvio. Mas note que quando a rota está sob a influência de ventos de través, nossa aeronave deverá compensar a proa para manter o curso. Se alinharmos nossa proa ao curso e observarmos que o CDI está deflexionando para um dos lados, é porque estamos derivando e devemos então fazer correções para encontrar uma proa que mantenha o CDI centrado. Aeronaves dotadas de piloto automático possuem uma função chamada nave. Esta função encarrega-se de manter o CDI centrado independentemente do vento em rota, fazendo todas as correções de proa automaticamente. E se você pudesse deixar de atingir as casas na região que se você pudesse, é demais que se você pudesse. Obrigado.